Ah, 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 ah Eu Tato, Fidelis, Fidelis e o Tato E o DJ D O Discussão Eu já tô cansado, todo dia confusão Saiu como errado na situação Joga na minha cara que eu não faço nada E que essa vida é ilusão Ela vem de carro querendo ter problema E eu só quero minha paz Eu passei dessa história pra um ponto final Eu não aguento mais Eu não atendo esse celular E se ela vir me procurar Pode avisar que eu não tô pra quebrar Eu tô longe de casa Onde a puta saiu Elas venham, elas vem jogando na minha cara Menina safada, gostosa treinada E eu saio no peitão nessa cavala Eu não tô na quebrada Eu tô longe de casa Onde a puta saiu Elas venham, elas vem jogando na minha cara Menina safada, gostosa treinada E eu saio no peitão nessa cavala Nessa cavala Nessa cavala Nessa cavala Ae, Fidelis, chega aqui Com o teu corpo Nessa cavala Nessa cavala Nessa cavala Nessa cavala Ae, Fidelis, chega aqui Conta um pouco Mãe, tira só essa fita, tá? Que eu não faço nada, e que essa vida é ilusão Ela vem de carro querendo ter problema, eu só quero minha paz Se eu conhecer essa história é pra um ponto final, eu não aguento mais Eu não atendo esse celular, e se ela vir me procurar, pode avisar Eu não tô na quebrada, tô longe de casa, onde a puta acha eu Elas vem jogando na minha cara, menina safada, gostosa treinada E eu, sarra no peitão nessa cavala Que eu não tô na quebrada, tô longe de casa, onde a puta acha eu Ela vem jogando na minha cara, menina safada, gostosa treinada E eu, sarra no peitão nessa cavala Nessa cavala Tchau.